E aí pessoal, vou comentar neste vídeo sobre Songsam Il Chulbong, é difícil soletrar, que significa pico do nascer do sol. O local fica situado na ilha Jeju, ao sul da Coreia do Sul. Seria um vulcão extinto há mais de 5 mil anos atrás, e tem uma altura de 182 metros. Como vocês viram anteriormente, é considerado um patrimônio mundial da Unesco, como uma das 7 maravilhas naturais do planeta. Vale a pena você subir até o topo, para poder visualizar toda a cidade, e tem uma vista fantástica. A entrada é cobrada, mas o valor assim não é tão caro, então acho que compensa fazer esse passeio. Após a visita, eu recomendo você descer as escadas, para ver as águas cristalinas da ilha. Então esse é mais ou menos o trajeto da subida. São várias escadas, tá? Mas não é assim tão difícil para subir, mas cansa um pouco. Estando lá em cima, essa é a vista que você tem, né, da cidade. Uma vista maravilhosa. E o vulcão extinto. E o vulcão extinto. É possível perceber que agora está tudo coberto de mata. O vulcão extinto. Após o passeio, é recomendável você descer um pouco e ver as águas cristalinas da ilha. Uma outra dica é, antes de ir embora, experimente o sorvete feito com a laranja ou a tangerina da ilha. Vale a pena experimentar que é muito bom. Espero que vocês gostem dessas dicas e fiquem com o restinho do vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!